Vamos falar um pouco agora sobre essa fase não glamurosa da vida do candidato, né? Que você falou aí que dormia em cima dos livros, né? Que comia sua marmita lá correndo quando você tava saindo do cursinho, né? Que você tava duvidando de si mesmo, solidão pra caramba. Muitas vezes o cara pensa em desistir. Fala um pouco sobre esse lado sombrio da vida do concurseiro, cara. Cara, se você tá estudando pro concurso militar e você quer carreira militar e você tá achando solitário o ato de estudar, pô, cara, você vai ter desafios infinitamente maiores na vida militar. Você vai ter muitos desafios, entendeu? E eu sou um cara, quem me acompanha lá no Mindset Militar, Sabe que eu, cara, eu trago vida real, entendeu? Eu não fico de nove horas e não fico criando um personagem. Cara, é vida real, pô, né? Então, estudar é difícil. Trabalhar também é, pô. Trabalhar também é difícil. Empreender é mais ainda. Não é muito difícil, muito mais difícil do que CLT do que você ir lá e pegar um emprego. Cara, você não tem ideia do que é vida real, pô. Momento de solidão, normal, cara. Você vai ter estudando, você vai ter trabalhando, você vai ter empreendendo. Entendeu? E a vida, a vida, ela tem momentos de glamour. Mas os bastidores, você não vai estar no palco o tempo todo. Você vai estar no palco em alguns momentos. Você vai estar no palco na tua formatura. Você vai estar no palco, né? No espadinho, no esperantado, quando você receber um prêmio no seu trabalho. Aí você vai estar no palco. Mas o palco é resultado de anos de bastidores. Exatamente. Todo mundo, todo mundo que subiu no palco tem anos de bastidores. E os bastidores, Fabiano, né? Os bastidores, camarada, eles são sombrios para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Eu gosto muito de fazer a comparação com, por exemplo, um nadador. Que vai lá e ganha uma medalha em 25 segundos, 30 segundos, 40 segundos, um minuto de natação. Só que quantas milhares de horas foram necessárias para ele nadar aqueles 20, 30 segundos ali rápido para caramba. Tem uns vídeos muito legais que eu gosto de ver, acho que foi do Phelps, que em muitos treinos, cara, ele vomitava dentro da piscina. Tipo, ele chegava num nível tão forte de exaustão que ele vomitava. E aí o que eles faziam depois disso? Ele pegava, saia da piscina e o treinador dele botava uma manta térmica nele e eles ficavam chorando lá juntos. Porra nenhuma, cara. Ele saia da piscina, bebia uma água e pulava na piscina de novo. E quantas vezes isso acontece com a gente na vida militar, né, cara? Então, estudar é pau, é foda, é muito ruim. Principalmente a sensação de você não ter nada certo, né? De você não saber, caraca, será que eu vou passar? Só que é como o Cacau falou, tem coisa muito pior que você vai enfrentar quando você for aprovado, né? Sim, sim, exatamente. Cara, você está se treinando, você está se treinando. A pessoa que estuda, que trabalha, que, olha só, preste atenção, o estudar para um concurso é a mesma coisa que você se preparar para qualquer outra coisa que é muito difícil na vida. Que é muito difícil. Pergunta para o Tiago se foi fácil criar o Elite 1000. Não foi fácil, pô. Não foi fácil, pô. Quantas horas dedicadas, quantas horas virando a madrugada. Foi fácil, Tiago? Não foi fácil. E hoje eu estou vendo, né? Estou podendo acompanhar um pouco dos bastidores do Elite 1000. Cara, é muito trabalho. Então, tudo aqui... Se você está se dispondo a conquistar um grande objetivo, seja lá onde for, você tem que entrar em um nível de esforço desse, um atleta olímpico. E o caso do nadador, Tiago, não é só no dia do treino. Esse cara, quando ele acorda, ele tem que comer direito. Exatamente. Esse cara, na hora de dormir, ele tem que dormir direito. Esse cara, ele está em alta performance 24 horas por dia, nem é só na hora do treino. Aí a questão é... Porra, eu estou disposto a pagar o preço para conquistar aquela medalha? Eu estou disposto a pagar o preço para subir naquele palco? O quanto eu realmente estou disposto? E tem gente que não está disposto. Na verdade, não está disposto. Acha que está. Acha que está. Eu falo muito sobre isso, né? A sua boca... A boca de muitos é incoerente com o seu braço. E quando você tem a boca incoerente com o braço, cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Essa frase aí, se eu fosse você, eu anotava, hein? Não vai chegar em lugar nenhum. Não adianta. Não adianta você ficar vindo ver live. Não adianta você ficar curtindo postagem de coisa militar. Vendo vídeo. Você é o cara que mais entende de tudo. Você sabe de tudo. De curso. Você sabe de tudo. De tudo. Mas você mesmo não está disposto a pagar o preço para chegar onde você diz que quer chegar. Porque quando você olha, olha para um papiro, para um estudo, você olha para um computador e vê aquele monte de coisas que você tem que aprender, né? E você começa a procrastinar, começa depois, começa... É porque no fundo, no fundo, bem lá no fundo, você não sabe se é isso que você quer de verdade. Porque se você soubesse, você ia cagar para o quanto de tempo você ia ter que colônia. Você não ia estar pensando em solidão. Você não ia estar pensando em bosta nenhuma. Você só ia estar pensando em... Eu preciso aprender o raio desse negócio. Ponto final. E se eu não sei, eu vou dar um jeito de saber. Sim. Sim. E eu volto, Tiago, em 2009. Pô, 2009 foi um exemplo para mim. Para mim mesmo, até hoje. Cara, eu não conseguia entender algumas coisas. Sabe o que eu fazia? Era tão mítido em mim. O sentimento de... De que eu não queria mais ter. Né? Aquele sentimento de fracasso. Cara, eu falava, cara, eu não levanto a minha bunda. Eu falava assim para mim mesmo. Eu não levanto a minha bunda daqui, enquanto eu não entender isso aqui. Então, ô Fabiano. Cara, é impossível mudar aquilo que você tolera. É impossível mudar. Se você continuar tolerando algumas coisas na sua vida, alguns comportamentos na sua vida, você nunca vai mudar. Se você continuar tolerando resultados, sejam eles pessoais, profissionais, resultados de relacionamento, resultados financeiros. Se você tolerar qualquer coisa que seja na sua vida, você nunca vai mudar.